E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. E hoje eu tô com essa Delta Picape aqui, muito linda, toda mexida e preparada pra gente ir resgatar dois veículos, rapaziada. Pois é, um desses veículos é nosso próprio veículo. Eu podia ter resgatado ele direto pra garagem? Podia. Não quis fazer isso, né? Pra gente poder fazer um resgate bacana aí também, beleza? E vai ser um resgate bem difícil, manos, bem difícil. Ele tá completamente submerso o outro veículo. Então, assim, ele não tem motor, ele não tem nada, ele tá ferrado. E o outro é de um pescador. Mas agora vamos ligar esse brinquedo aqui pra gente ver o motorzão desse bicho aqui. Vamos ver. Nossa senhora! É muita força que esse cara aqui tem. Pelo menos eu acho, né? Botamos a marchinha aí. Vamos lá. Ele não tem bloqueio diferencial? Tem? Bloqueio diferencial somente com marcha reduzida. Ah, ele tem bloqueio diferencial sim. Mas eu acho que a gente não vai precisar, não. Vamos pegar e vamos embora lá começar, então, fazer os resgate. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, muito importante. Mas mais importante que isso é, deixa aquele dedãozão no like, manos, pra dar aquele apoio, aquela ajuda aí pro canal. Fechou? Fazendo isso, vocês ajudam muito na divulgação dos vídeos, muito nos engajamentos. E o canal segue crescendo e chegando mais longe. Eita, que nós já pegamos um atoleiro aqui que a coisa ficou feia, hein? De saída? Ó... De saída ela já quis ficar, hein? Hum, não sei se isso aqui vai dar conta do recado. Tô achando que ela vai se dar mal. Ah, a gente já começa naquela descida que a gente não conseguiu passar com o caminhão no episódio passado, ó. Essa daqui foi tensa. Ah, deixa eu ligar a câmera do volante aqui, né, que eu esqueci. Aí. Essa daqui foi tensa. O caminhão não quis passar aqui, era muito comprido. E aí não deu certo. Mas a caminhonetinha passou. Meio que ficando pra cima e pra baixo aí. Ela tá equipada com todos os negócios pra consertar os veículos que tão lá, tá? Então nós temos aí uma caixa stank fechadinha ali com reparos. Mais um step ali pra botar caso precise. E, né, mais uma caixa de ferramentas ali pra conserto também. Cara, aqui tá tenso, hein? A suspensão dela é muito macia. Fica quicando demais. Marmaridade. Eita. Ela é bem... Ela se joga pro lado e pro outro, hein? Só não... Só não é fácil de lidar, não. Só ver. Ó. Olha só. Ela vem se jogando pra cima e pra baixo. Caca, mano. Olha que é um atoleiro, hein? Vamos ver como é que ela vai lidar com isso daqui. Porque, cara, aonde a gente vai... Pode ser pesado. Vai ser complicado. E já não tá se saindo muito bem aqui não, hein? Não sei se ela vai conseguir tirar... Aquela caminhoneta de dentro d'água por completo. Ó. Ó. Do nada. Do nada. Foi com força total. É. Eu ainda nem liguei o AWD. Bloqueio diferencial. Eu não liguei nada. E ela tá se saindo, hein? Tá andando. Tá tão atolado assim, mas tá indo. Eu vou ligar porque, né? Não rola também. Esses pneus dela não são muito bons pra lama. Ah. Por que que tu não botou pneu melhor então? Porque eu não tinha. Simples assim. Não tinha pneu melhor que esses pra colocar. Ai, 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 ai. Olha a pedra. Olha a pedra. Pô, pelo menos ela tem o snorkeer. Então não dá pra passar em lugares bem fundos. Já não é problema. Beleza, mano. Chequei aqui onde tá o nosso... Primeiro veículo atolado. Mas atolado, como eu digo, atolado mesmo, né, galera? Esse tá ferrado aqui dentro da... Eita. Eu acho que agora nós também ferramos com esse aqui, não? Não. Ação tirou. Mas caraca, era fundo ali, hein? Mas foi o detalhe. Esse aqui tá bem atolado dentro da água. Olha ali. Tranca tudo. Botando neutros. Olha o jeito que esse cara tá ali dentro, galera. Tá muito ferrado. Eu disse pra vocês que o bichinho tava lascado. Agora vamos ver se a gente consegue... A água danifica o veículo. É, eu sei que danifica o veículo. Agora vamos ver se a gente vai conseguir tirar ele dali, né? Vamos ver se a gente vai conseguir puxar esse cara. Tá vindo. É. Cara, ele precisava desvirar, velho. Não desvirar, ele não vai vir. Olha só... A lasqueira que a gente se meteu. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu tentar... Engatar na lateral dele. Engatou? Lateral. Não, ele não tá querendo engatar. Então, o que foi? Puxa. Aí, aí, aí. Capotou o carro. Ah lá, vai desvirar, vai desvirar, vai desvirar. Será que ele não consegue desvirar ali? Ah. Ah. Aí, desvirei. Desvirei, 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 desvirei. Não, não, não. É pra dar ré, cara. É pra dar ré. Nossa, essa foi por detalhe. Essa foi detalhe. Pra gente virar o carro. Tá. Vamos derrubar essa árvore aqui. Ela tá mais atrapalhando que ajudando. Aí. Beleza, beleza. Rezinha. Rezinha de novo. Bora. Um pouquinho mais perto aqui. Aí. Fechou. E agora a gente consegue arrancar esse cara daqui. Tapei na frente dele aqui. Ó lá. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Isso aí. Cara. Agora a gente consegue tirar esse picho daqui. Não tem como não sair. Vamos ver. Tá vindo. Isso. Tá. A gente arranca esse carro daqui agora. Frouxo, frouxo. Beleza. Eu acho que ele já ligou o motor. Vamos ver. Ah. Feito. Ligou o motor. Já estamos com o motor funcionando dele. Então isso quer dizer que eu posso meter na ré aqui e tracionar. Ah. Beleza. Tiramos o brinquedo de dentro da água. Se puxou. Se puxou mesmo. Bom, com ele é o seguinte. Eu vou em... Pior que eu acho que eu não vou fazer isso não. Porque caraca, olha a correnteza que tá isso aqui, mano. Como é que eu vou passar aqui? O nosso outro resgate tá lá do outro lado. Se aquela máquina não passou, essa daqui que é mais baixa, eu acho que não vai passar mesmo. E agora? Espera aí. Espera aí. Vamos dar uma voltinha por aqui. Pode ser que tenha algum lugar que eu consiga passar, né? Agora eu não tenho certeza disso não, hein? Ih, rapaz. Isso aqui tá com um cara de ser muito forte. Será que eu vou afundar tudo, hein? É fundo. Acho que eu não vou dar conta não, hein? Caraca. Caraca. Estamos dando conta. Vai, fio. Vai. Eu não acredito. A gente passou. Vou botar lá reduzido aqui, na mais fraca. Dei bem devagar agora, porque, cara... Vou blocar o diferencial também. Nossa senhora. A gente conseguiu fazer o que a outra não fez. A gente passou por dentro. Isso aqui, velho... O troço foi texto. Tá. Aqui dá pra meter. Não dá? Tolamo? Tolamo, mano. Foca tudo aí. Foca. Foca. Caraca, tolamo. Ah, mas não dá nada. Tem o guincho. O guincho nos tira disso. Froxo, froxo. Ah. Bom guincho. Bloqueio diferencial. E traçou nós quatro. Não tem onde a gente fique parado, né? Pra caraca, a gente atolou bonito ali, hein? Beleza. Vamo embora daqui. Aqui eu nem preciso mais do... Diferencial blocado. Ok. Nosso outro tá lá embaixo. Cara, aqui eu vou descer com muita calma e linha reta. Não capotar. E se capotar, a gente não tem nem como usar o guincho. Vamo de boa aqui. Deixou... Opa! Quase bato na árvore. Deixa eu fazer o seguinte, antes de tudo. Deixa eu mandar aquele nosso outro carro pra nossa garagem, agora a gente já resgatou ele. Já mandei ele pra nossa garagem, agora é só tirar aquele cara dali. Eu acho que não vai ser difícil, não. Opa! Devagar aí, tia. Eu não quero bater o carro, não. Vê. Botar na reduzida aqui, fraquinha. Aqui. Beleza. Tenta aí. E aí, vamo exibir a tarefa, aceitar. Iniciar acompanhamento. Entregue na casa do pescador. Não sei onde é a casa do pescador. Mas não dá nada, não. Primeiro de tudo. Água danifica o veículo. É, não dá nada, não. Cara, eu acho que isso aqui é só puxar pelo guincho. É que eu sou muito mais pesado, né, então. Só vem. Nossa, veio muito rápido. É que não deu graça. Botar a ré aqui. Raciona. Cara, barbada. Barbada demais. Ok. Tiro o guincho. Tiro na ré aí. Vamo encostar de frente. Botar de frente eles aqui. Aí eu vou levar lá pra casa do tal do pescador. Agora eu não me pergunto como é que ele enfiou a caminhoneta dele ali. Pra não fazer ideia, como é que esse cara conseguiu fazer um... Gosto desse. Pronto. Agora onde é que fica a casa do pescador? Ana, a gente vai passar por um lugar meio cabuloso aqui, hein. Não vai ser muito agradável passar ali com esse carrinho aqui, não. Vai ser tenso. Vai ser bem tenso. Eu vou passar pelo mesmo lugar que eu vim. Esse cara não tem snoker, não tem nada. Então, assim... E outra, né? Lá é a tola geral. Lá o carro atola. Se eu não atolar aqui, né? Será que ele liga o motor? Cara, ele liga o motor, ó. Então aqui ele acompanha a gente. Quer dizer, mais ou menos, né? Acompanha com... Tanta pressão quanto o nosso aqui. É porque o nosso... O nosso aqui é equipado, né? O cara ali, não. Mas vamos. Vamos lá. Vai ter que passar. Bora. Se eu não caio aqui no precipício. Porque agora eu já não tenho mais a outra caminhoneta pra fazer o resgate também, né? Eu tô com essa daqui. Então... Ah, agora eu quero ver. Porque foi por aqui que eu passei. E aqui eu atolei. Ó. Aqui eu fiquei, ó. Reduzida. Bloqueio de diferencial. É. Aqui eu fiquei. Lasqueira-se, ó. Mais complicado do que eu imaginei. Mais complicado do que eu imaginei que seria. Tá, já vem fazendo bloqueio. Beleza. Cara. Tem que dar um jeito de atravessar isso aqui. Aí, tá. Aqui eu consigo. Beleza. Aqui vai. Agora o meu problema... Vou ter que levar esse cara junto. Ele vai vir junto. Vou botar na reduzida alta. Bloqueia tudo. Mano do céu. Se prepara que o pux vai pegar. Vambora. Vambora. Vamos entrar na correnteza. Sove aí. Isso aí. Beleza. Passamos, passamos, passamos. Fechou. Conseguimos passar. Caraca, mano. Eu não achei que ia ser tão fácil assim não, hein. Ih, mas aqui a coisa vai engrossar. Hum. Ai, ai, ai. Tá. Comparado com o que a gente já passou, isso aqui vai ser de boa, eu acho. Acho que não vai dar ruim, não. Vou ver. É, tô com tudo ativado também, né. A caminhota não tem por que parar aqui, hein. É. O quê? Ai, 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 vira. Tô com medo do mato, hein. Virão rola. Pra cá. Ah, eu acho que agora já dá pra ir mais rápido também. Isso aí. Aqui, o chão é todo duro, então não dá nada. E a outra caminhotinha ali é que se aguente. Eu tô fazendo resgate já pro cara, né. Então, só vai. E, mano, chegamos. Fizemos a entrega. Não foi difícil. Até que foi fácil. Apesar que a nossa caminhota não era das menos... Das mais fortes, das mais potentes. Mas tá aí, entregamos. O bichinho tá bom, tá preparadinho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam, né. Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal e assiste as suas notificações. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.